Zidane no comando do PSG. O PSG quer ter Zinedine Zidane como o novo técnico da equipe ainda na temporada 2021-2022. Segundo o programa espanhol Deportes D4, o objetivo do clube é ser campeão da Liga dos Campeões sob o comando do ex-meia. Os franceses sonham em fechar com o ex-técnico do Real Madrid já em janeiro.